Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim. Deixa o Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra mais um quadro que eu sou simplesmente apaixonada, que é o nosso Testando Brinquedos. Eu sou apaixonada mesmo, porque a gente já fez balafine neste canal, já fizemos tricô neste canal, já fizemos marshmallow neste canal, e todos eles brinquedos que a gente testou aqui juntinhos. E tá chegando o inverninho, tá chegando o frio! E hoje eu estou aqui pra testar uma fonte de chocolate de brinquedo, que no caso dá pra fazer tipo um fundi de chocolate com toda a família. Nossa, vai ser demais, demais, demais. Então bora lá, bora lá, bora lá! Olha quem tá aqui, se não é ela! A nossa fonte de chocolate! Ai, eu tô me sentindo na fábrica de chocolate. A volta é um palumpa, um palumpa, um palumpa, um palumpa, um palumpa. Então é isso, gente! Hoje teremos cascata de chocolate neste apartamento. Teremos novas experiências, né? Então vamos abrir, vou começar abrindo, porque assim, cada dia é uma decepção nova, né? Que vocês sabem, um dia não tem filha, no outro o negócio estraga, o outro meio quebrado, mas é sobre. Então temos aqui, primeira parte. Já tem um negócio aqui... Não é na tomada, então... Já sabe, né? Filhas. Mas eu comprei estoque de filha pra esse quadro. Um negócio aqui, que eu não sei pra que que é. Nosso lindo, incrível, maravilhoso. Manuel. É, que mais? Várias coisas aqui. Gente, tem até um... Uma espiralzinha. E... Ai, que chique! Tem até garfinhos de fundi. Ah, então é hoje a noite de fundis, vai ter um festival de fundis aqui neste apartamento. Então, bora! Vamos para nosso querido, amado e idolatrado, Manuel. Montagem do produto. Tem nada escrito? Só através de imagens? Apenas imagenes? Imágenes e mais imagenes. Temos aqui essas imagens, e somente elas. Então vamos seguir essas instruções, né? Que o Manuel, dessa vez, ele veio mudo. Que ele não fala, né? Ele só tem imagens. Então tá. Tirar todas essas coisinhas. Tem um monte. Tocamos pela... Olha, decidi trazer vocês um pouquinho mais perto de mim, porque eu amo o meu cenário. E eu fiz ele perfeitinho, assim, pra ficar lindo com essa mesa e tararã. Mas o que eu amo ainda mais é ter vocês aqui, ó. Bem pertinho, pra eu poder mostrar todas as coisas, pra vocês conseguirem entender o que eu tô falando, porque de longe fica difícil, né? Não, mas eu, que assim eu não enxergo muito bem. Aí, ó. Temos um espiral. Aí temos várias coisas aqui. Várias, né? Os pratinhos vamos deixar pra depois, que é só na hora da comidinha. Aí aqui, tem esse treco aqui, ó. Eu já vi. Vamos esperar pra gente se emocionar juntos. Caso eu não tenha novamente a pilha. E aí... Tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã. Aí vai passando aquelas... Os letreiros, porque acabou o vídeo por aqui, né? Aí era só isso, mais uma vez. Então, tá. Vamos lá de manual. Aqui é esse negócio aqui, que tem um liga e desliga. No caso, não funciona. Então, precisa de bateria. Aí, coloca-se este, né? Pra ser a cascata. Faz sentido. Cascata. Aí vai o espiral. O espiralzinho aqui. Tá lindo. É... Aí... Como que os caras fazem um negócio que é tipo um brinquedo de criança? Eu que já tenho idade pra ser mãe e não consigo entender. Então, tipo assim... Ah, tá. Mas é que não é pra tua idade, tá? Mas eu vou ter que ajustar, auxiliar minha filha, né? Pra fazer um negócio assim. E eu não vou conseguir também. Será? Pensar. Se é pra ser uma cascata, o negócio tem que ser assim, né? Pra bater... Não. Assim. Não. Assim ou não? Tô tentando colar lá da imagem. Eu acho que é isso mesmo. É. Agora as imagens. Então, a espiral, ela serve pra quê? Tipo, só pra fazer uma beleza? Limpeza. Colocar as pilhas. Eu vou lá, né? Eu vou lá pegar minhas ferramentas. Tcharam! Ai, gente, eu sou muito dona de casa, né? Porque ter essas ferramentas é tipo ser muito dona de casa. O moral da história, sem decepções hoje, porque é a mesma pilha da fábrica de picolé que eu tive que comprar. Tudo certo. Tudo certo. Gente, agora que eu vi que tem isso aqui, ficou faltando. Vamos ver se liga? Sim. Ah, entendi. Entendi tudo agora. Ah, a coisa fica girando ali dentro. Que sensacional. Vocês estão vendo? A espiralzinha, ela fica girando. Pra quê? Não sei, mas ela fica. Cheei show de bola. E agora vamos ao que interessa, né? Que é a nossa fonte de chocolate. Eu não tô vendo nenhuma tomada nesse negócio. Como é que vai ficar quente o meu chocolate? Meu derretido, meu fundezinho. Chocolate derretido. Opções de cobertura. Caldas de chocolate industrializadas. Não quero. Cobertura de sorvete. Não quero. Iogurtes líquidos. Não quero. Caldas de chocolate de receita caseira, como ganache e cobertura de bolo. Não, eu quero chocolate. Observação. Eu não gastei esse dinheiro pra isso. Eu não gastei. Quando em gastar dinheiro, não esquece de quê? De deixar seu like. Porque seu like é muito importante nesse canal. Comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Comentem brinquedos que vocês querem que eu teste. Porque realmente eu acho que eu já testei grande parte dos brinquedos existentes neste Brasil. Eu tô tentando importar os brinquedos, inclusive que... Nossa, lá fora tem uns brinquedos que fazem perfume. Vocês têm noção? Imagina a gente fazer perfume juntos? Que demais. Mas enfim. E se inscreve nesse canal maravilhoso. Ativa o plim-plim, o plim-blom do sininho pra receber as notificações, pois teremos vídeos domingos, segunda, terça, quarta e quinta ao meio-dia. Mas agora eu vou ler pra vocês a observação que eu não gostei. Evite usar barras de chocolate derretidas. A fonte de chocolate não tem sistema de aquecimento. Ou seja, quando o chocolate esfriar, ele ficará sólido. Isso pode danificar a mecânica do produto. Eu achei louco que eu ia fazer um fundi de gramado aqui na minha casa. Cara, é tipo pra colocar calda de chocolate? Enfim, né? Vou lá pegar a calda de chocolate, que é óbvio. Eu não me preparei pra isso. Eu comprei... Eu vou mostrar pra vocês. A quantidade de chocolate que eu comprei, porque eu juro que eu achei que eu ia fazer a festa do fundi aqui. A festa da ponte de chocolate, que todo mundo... Chocolate delicioso. Tchau, barra. Tchau, barra. Tchau, barra. Pelo que diz aí, pode estragar a máquina. E aí, eu não quero estragar a máquina, porque... Não, né? Então, até porque eu não paguei barato. É isso, ó. Cobertura de chocolate. E aí, eu comprei os ingredientes, né? Chique, né? Comprei os moranguinhos e tal. Cortadinhos e tal. E marshmallow. Ai, que delícia. Mas eu não sei se o marshmallow vai ficar bom com calda de chocolate. Mas, tudo bem. Eu não tô triste, eu tô bem feliz, tá? Eu tô feliz. Eu tô feliz, porque realmente correspondeu às minhas expectativas. Mas aí, vamos pensar. Vocês viram a embalagem do negócio, né? Olha, vamos pensar juntos. Eu pensei que era pra derreter barra de chocolate isso aqui. Não quero uma cobertura de chocolate. Até porque todo fundi da minha vida, que eu fiz, foi sempre... Também deixa. Eu vou fazer o negócio funcionar. Se funcionar muito bem, eu vou comprar aquelas caixas de fundi que tem o chocolate já. Eu acho que é melhor, né? Do que derreter o chocolate. Se eu derretei esse chocolate com creme de leite, que ele fica mais ganache. Será que não pode? Bom, o que importa é que a gente vai testar aqui com a cobertura. E depois, como eu vou usar e com o que eu vou usar. Dá pra colocar leite condensado. Uma cascata de... Nossa Senhora! Por que eu não pensei nisso antes? Uma cascata de leite condensado. Ia ficar delícia também pra todos os meus ingredientes aqui. Então, agora, com a ajuda do Manuel. Coloque o chocolate do recipiente engarrafado na base da travessa. Então, a gente vai colocar nessa base aqui o chocolate. Coloque o chocolate no recipiente. Chocolate, chocolate. Chocolate, chocolate, chocolate. Ok. Chocolate está no recipiente. Ligue o interruptor de energia. Meu Deus! Está subindo o chocolate. Vocês estão vendo? Ele está subindo lentamente. Bem lentamente. Mas ele está. Estou chocada. Eu estou chocada. Vai chegar. Vai chegar em cima. Chegando. Chegando. Chegando aí a calma seria. Olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Está ali em cima. E aí, meu filho? Está chegando. Meu Deus, que demora. Nove anos depois. Olha que eu coloquei uma calda bem molenga. Agora eu entendi por que chocolate derretido não dá, né? Gente, que lindo que fica isso. Eu vou colocar de decoração na minha casa. Olha. Eu achei bonito, hein? Me surpreendeu positivamente agora. Depois de tanto negativamente, me surpreendeu positivamente agora. Nossa, mas imagina que legal um jantar romântico assim, esse barulho. Mas eu gostei. Olha, vou falar. Me surpreendeu positivamente falando. Real. Óbvio, tem que ser realmente um ganache, uma calda de chocolate. Porque um chocolate normal não vai mesmo. Peço desculpas por ter duvidado da fábrica, né? Porque eu falei, ah, depois eu vou botar. Mas não tem como. Porque ele tem que subir pra depois descer e virar essa fonte de chocolate. Então realmente... Nossa, mas olha que lindo isso. Eu estou apaixonada. Eu apaixonada em todos os brinquedos, né? Eu amo. Olha. O melhor de tudo é esses pratinhos, né? Parece que eu estou na casa da Barbie. Aqui eu e vocês. Ó, um pratinho pra vocês e um pratinho pra mim. Um garfinho pra vocês e um garfinho pra mim. E agora eu vou pegar aqui, ó, um moranguinho. E aí põe assim, será? É, né? Tipo assim, será que se eu ponho no meio? Ah, gosto. Gosto assim. Ó. Hum, que delícia. Vou botar aqui no meu prato, né, gente? Gente. Nossa. Juro que eu não pensei que ia ficar bom assim, com calda de sorvete. Que delícia. E olha, é legal porque você faz aqui, aí logo depois ele já vai cobrindo. É realmente uma fonte de chocolate. Ah, vai. Uma fonte do amor e do chocolate. Hum. Eu gosto dele. Palmas pra esse brinquedo. Eu achei ele sensacional. Mas ele realmente é bem barulhento. Bem barulhento mesmo, assim. Tipo, ai, um jantarzinho. Imagina, é um jantar. Eu e vocês, a luz de vela. Não ia gostar, né? Mas, realmente, assim, ó. Me surpreendeu muito o fato de ele subir, né, por dentro e escorrer, assim. Eu não tinha pensado nessa dinâmica. Realmente, gostei muito. E eu espero que vocês aí de casa também tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag chocolate. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Que agora eu vou me deliciar aqui e tchau.